Olá pessoal, hoje nós vamos entender direito sobre os Juizados Especiais Cíveis. Eles estão previstos na Constituição Federal de 88 e são órgãos jurisdicionais compostos por juízes tolgados e leigos com competência para conciliação, julgamento e execução de causas cíveis de menor complexidade. Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais são regulamentados pela Lei Federal 9.099 de 95. Mas como eu ressaltei, hoje nós vamos nos restringir a falar do âmbito cível. No próximo programa, a gente vai destacar os Juizados Especiais Criminais. E os nossos convidados para esse bate-papo de hoje já estão aqui com a gente. Alexandre Schine é presidente do Fórum Nacional de Juizados Especiais, titular do primeiro Juizado Especial Cível de Niterói, no Rio de Janeiro, atuou como vice-presidente e secretário-geral do Fonage na gestão anterior. Foi juiz auxiliar da Corregidoria Nacional de Justiça e, em outubro, tornou-se o primeiro juiz brasileiro eleito para um cargo na Cúpula Judicial Ibero-Americana, além de ser autor de vários livros e artigos. Bem-vindo ao Entender Direito, doutor Alexandre Schine. Obrigado, Fátima. Agradeço o convite e saúdo, doutor Eric Linhares. Como o doutor Alexandre aí já antecipou, nosso outro convidado do Entender Direito de hoje é o juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Roraima, Eric Linhares. Ele é doutor em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e pós-doutor em Direitos Humanos e Democracia pela Universidade de Coimbra. Já presidiu o Fórum Nacional de Juizados Especiais em 2018. É professor, doutor na Universidade Estadual de Roraima. É formador, doutor e conteudista na Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Tem experiência na área de juizados especiais, acesso à justiça, justiça itinerante e política externa. Além disso, é autor de vários livros e artigos. Muito bem-vindo ao Entender Direito, doutor Eric Linhares. Fátima, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui, ainda mais com o meu amigo Alexandre Schine, pessoa pela qual tenho grande admiração. Então, a gente começa com o doutor Alexandre. Doutor Alexandre, o senhor foi eleito presidente do Fórum Nacional de Juizados Especiais, o Fonage. Eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho sobre o que é esse fórum e a importância dele para o aperfeiçoamento do sistema de juizados especiais brasileiro. Fátima, em 1997, juízes responsáveis em seus respectivos estados pelo serviço dos juizados especiais civis, eles perceberam que nos diferentes estados da federação começaram a surgir interpretações muito divergentes, o que poderia comprometer a integridade e a unidade do próprio rito processual instituído pela Lei nº 9.099. Então, naquele momento, o desafio era conseguir que os juízes tivessem uma harmonia com relação à aplicação da lei. Isso é evidente que teria uma grande repercussão positiva com relação à celeridade e o acesso à justiça. Então, nessa primeira reunião, que contou com participantes de 25 estados, concluiu-se que seria útil promover uma reunião periódica com representantes de todos os estados, todos os tribunais, então. E dessa ideia nasceu, então, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais Civis, que tem a sigla de Fonage. Então, os anos foram avançando e o Fonage se consolidou de uma forma bem arraigada nesse sistema dos juizados especiais civis e propôs enunciados, esses enunciados uniformizaram os procedimentos e ele também tem, além dessa tradicional função de editar enunciados, propor inovações, reformas legislativas, bem como solicitações direcionadas aos gestores dos tribunais com sugestões de aperfeiçoamento do sistema, chegando ao ponto de ter seus enunciados citados em acordo dos tribunais superiores e de ser chamado pelos organismos dos três poderes para participar de debates que tivessem relação com o tema objeto à sua atuação. Existe ainda um outro lado, pouco assim, falado do Fonage, que é o seu caráter integrador. No país continental como o Brasil, as constantes reuniões permitem a manutenção de uma rede de cooperação que distribui esse know-how que os colegas que integram o Fonage para todos os tribunais e mantém o alto nível de engajamento dos seus magistrados em projetos relevantes que têm potencial de evoluir o sistema dos juizados especiais. Eu penso que hoje, passado mais de 22 anos da edição da Lei 9.099, eu penso que é uma hora do nosso fórum ter um olhar mais atento nas ações concretas que estão sendo adotadas para conduzir o sistema dos juizados especiais cíveis para o judiciário 4.0, mais inclusivo, eficiente, com reforço dos seus princípios e critérios orientadores. Então, dentro desse conceito, eu penso também que seja o momento do Fonage se alinhar com os laboratórios de inovação dos tribunais de justiça para prototipagem de soluções e melhorias voltadas ao sistema dos juizados especiais cíveis a partir de uma orientação centrada e debatida. Então, eu tenho a certeza que o Fonage possa ser catalisador não apenas de enunciados, mas também de ações mais inovadoras e afirmativas do sistema de forma que o Fonage possa ser um efetivo protagonista de um novo desenvolvimento de soluções e ações voltadas ao aperfeiçoamento do sistema dos juizados especiais cíveis. Bem interessante essa sua colocação, doutor Alexandre, sobre os juizados especiais cíveis, sobre o fator inclusivo dos juizados. Muito bacana. Agora, vamos entender um pouquinho sobre a Lei 9.099, de 95, com foco nos procedimentos cíveis, como a gente já destacou. Mas o senhor, doutor Eric, poderia nos fazer um breve esclarecimento a respeito da diferenciação da Lei dos Juizados Especiais para a Lei dos Juizados Especiais de Fazenda Pública e também a Lei dos Juizados Especiais Federais? Claro, Fátima. Satisfação. A diferença principal está ligada à competência e ao polo passivo da ação. No juizado fazendário, você vai encontrar no polo passivo os estados e os municípios, são os legitimados. E no juizado federal, é a União e suas autarquias. A competência da 9.099 está ligada, está definida no artigo 3º da lei. Ela fala que ela causa até 40 salários mínimos, que é a mais comum, são as ações denizatórias e a grande massa de demanda de consumo que o sistema dos juizados resolve. Nós temos a ação do antigo rito sumário do Código de Processo Civil de 73, o artigo 275, inciso 2 desse Código. Foi mantido por causa desse dispositivo da 9.099, então existe essa possibilidade. Nós temos ações de despejo para uso próprio, apenas nessa hipótese. Mas por que só uso próprio? Porque na época que a lei estava sendo elaborada, isso no início dos anos 90, era a forma mais comum de despejo. Hoje já é pouco usada essa modalidade, mas era a forma mais comum na época que a lei foi elaborada. E nós temos, por fim, as ações processórias até 40 salários mínimos. Isso dá 9.099. A lei 12.153, que é a lei dos juizados da fazenda pública, ela tem uma sistemática diferente para trabalhar a competência. Ela diz o que não é da competência do juizado fazendário. Ao contrário da 9.099, que diz o que é da competência. Então, ela diz que estão fora da competência do juizado fazendário. Ações de desapropriação, mandato de segurança, ações demarcatórias, pena de demissão de servidor público, pena de servidores militares, qualquer delas, ações de improbidade, ações envolvendo interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, ações relativas a imóveis da União, ações relativas a cancelamento de ato administrativo, salvo a hipótese de lançamento. O lançamento, aquele ato administrativo, é bom esclarecer, que constitui o crédito tributário, ou seja, que torna exigível o tributo. Então, essa exigibilidade até 60 salários mínimos, que é o limite de alçada da 12.153, pode ser questionado nos juizados fazendários. O limite de alçada, eu vou falar, na 9.099 até 40 salários mínimos. A lei dos juizados federais, ela trata também dessas matérias, trabalha com competência por exclusão, semelhante ao juizado da Fazenda, e é um instrumento de acesso a questões previdenciárias hoje. Doutor Eric, nos casos envolvendo a administração pública, eles podem ser apreciados pelos juizados especiais? Fátima, pelos juizados especiais cíveis, aqueles processos regidos pela lei 9.099, a vedação expressa, o juizado seria incompetente. O legislador, ele criou um outro rito, o rito dos juizados fazendários, lei 12.153, justamente para tratar de demandas contra a administração pública, e estabeleceu critérios diferenciados, enquanto no juizado especial cível, lei 9.099, apenas as pessoas capazes podem ser partes, no rito da 12.153, que é o juizado fazendário, os incapazes também podem ser partes, porque a ideia é acesso da pessoa à prestação de serviço público, por isso esse tratamento diferenciado, a competência até de 60 salários mínimos, e o acesso à educação, saúde, e também na contra-administração pública, no juizado fazendário, nós temos muitas ações de servidores públicos, buscando direitos e garantias, abono, adicionais, que eles entendem que merecidos, né? Então, resumindo, a ação contra a administração pública, não pode no juizado especial cível, apenas no juizado especial fazendário, em 12.153, de 2009. Doutor Alexandre, essa legislação, 9.099, de 95, ela se destina a quais processos? Afinal, qual é a estrutura dela? É somente uma lei processual? Ou há direito material também? Bom, o artigo 98, inciso 1 da Constituição Federal, estabelece que os juizados especiais cíveis, eles são competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas de menor complexidade, né? E infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante o procedimento oral e sumarismo. Bom, a lei 9.099, ela considerou, como o doutor Écni, que o Minhares especificou, no artigo 3º, como sendo a sua, de menor complexidade, né? Ela define as causas, os valores não excedam a 40 salários mínimos, que estejam dentro daquela hipótese do artigo 275, inciso 2º, do Código de Processo Civil de 73, então você tem uma regra de ultraatividade, que é do artigo 1063 do Código de Processo Civil, que determina que, enquanto não houver lei especial, que trate desse assunto, lei específica, melhor dizendo, então ainda tem o artigo 275, do Código de 73, em vigor para efeito de juizados especiais cíveis, e as ações de despejo para uso próprio. A lei 9.099 é uma norma, é uma norma de procedimento, procedimental, que regula o rito sumário próprio dos conflitos de menor complexidade, que sempre busca, sempre que possível, a conciliação e a transação, a transação, que é regulada pelo artigo 840 do Código Civil, entre as partes que procuram a solução através desse procedimento. Doutor Alexandre Schini, é preciso pagar custas para entrar com a ação no Juizado Especial? O acesso ao primeiro grau do sistema é gratuito, como diz o artigo 54 da lei 9.099. Tampouco a sentença haverá de condenar o pagamento de custas e honorários, salvo a hipótese de litigância de má-fé, que está lá no artigo 55 da lei 9.099. Já para recorrer, para poder levar o processo ao segundo grau, que é a fase recursal, há necessidade do preparo do recurso, isso é o pagamento das despesas processuais, salvo se a parte for beneficiária da gratuidade e justiça. Ainda com o senhor, doutor Alexandre, essa legislação, ela elenca cinco princípios, oralidade, simplicidade, economia processual, celeridade e conciliação, como o senhor até mencionou há pouco. O senhor poderia nos explicar, pontuando assim, cada um deles? Bem, o artigo 2º da lei 9.099 dispõe que o processo no Juizado Especial e Cívico, ele se orientará pelo critério da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível a conciliação e a transação entre as partes. Essa estrutura, ela é principiológica dos juizados especiais cívicos, tem fundamento constitucional. Então, a Constituição estabelece que o procedimento da lei 9.099, com força do artigo 98, inciso 1º da Constituição, ele será um procedimento sumário, oral consensual e consensual. Bom, explicar cada um dos princípios, sim, é possível. Então, o princípio da oralidade, ele se traduz na concentração dos atos em uma única audiência, de instrução, né, se tem a colheita de provas entre as partes. Também é importante que ela tenha um caráter imediato de solução de conflitos, isso é, todo o contato direto dos juízes com as partes se dá naquela audiência, então é naquela audiência que se resolve todos os atos, né, o pedido também, ele é formulado de forma oral, a defesa também, ela é apresentada de forma oral. O princípio da simplicidade tem como escopo a compreensão da atividade judicial por todo cidadão que procura o juizado, de modo a aproximar o cidadão do próprio poder judiciário, né, então, portanto, o procedimento é simples, sem maiores formalidades, isso vem destacado em vários artigos da Lei 1099. Então, desse modo, quando o legislador ele afigura lá no artigo 14, da Lei 9.099, a expressão de forma simples em linguagem acessível quando se fala do pedido, a intenção é permitir a clareza e a objetividade do pedido a fim de facilitar a resposta do réu, bem como a compreensão e a participação daqueles que atuam nesse procedimento. Por sua vez, o critério da informalidade quer dizer a falta de apego às formas rígidas e pré-estabelecidas. Então, o juiz deve buscar sempre a efetividade do direito material, ou seja, se o ato processual praticado atinge a sua finalidade e não gera qualquer prejuízo para a parte, ele, então, não deve ser anulado. A economia processual visa a obtenção do máximo de rendimento da legislação processual na aplicação do direito. Nesse sentido, tirar o máximo proveito de um processo é torná-lo mais efetivo, transformando num processo de resultado. Enfim, esses são, basicamente, de forma bem resumida, esses critérios que estão lá no artigo 2º. Doutora Erika, então, o senhor concorda e podemos afirmar, então, que a finalidade da Lei 9.099 é, de fato, simplificar processos judiciais, não é isso? Exato. A Lei 9.099, ela rompeu paradigmas. Se nós observarmos o CP-173, ele é um código formal e a Lei 9.099 veio 22 anos após, em 1995, com um procedimento totalmente diferenciado, voltado para uma prestação jurisdicional simples, baseada na oralidade, que é o preceito principal. Aí vem a imediatidade, que é o contato direto do juiz com as partes, com a prova, a concentração de atos e audiência, como lembrou o doutor Schini, e, se possível, a decisão na própria audiência. E também o privilégio, assim, a prevalência da palavra oral à palavra escrita e a possibilidade de pedido oral, nós temos no artigo 14, defesa oral formulada em audiência, recurso oral, simplificação dos julgamentos em segundo grau, a lei 9099 permite que a sentença seja confirmada por extrato de ata, expressão que ela usa. Então, hoje, assim, já duas décadas e meia após o ingresso da lei no nosso mundo jurídico, a 9099 ainda é uma norma bastante inovadora, e muitos dos seus preceitos foram incorporados ao processo, ao atual código de processo civil. E, assim, falar na parte penal, como você disserá objeto de outro programa, mas ela trouxe institutos inovadores como suspensão condicional do processo, transação penal e, na parte civil, no resgate da conciliação e de um processo não adversarial, que é o foco, hoje, inclusive, do atual CPC. Ainda com o senhor, doutor Eric, quais são as principais diferenças nas fases de um processo que tramita nos juizados especiais cíveis de um processo que tramita na justiça comum? Fátima, as fases são praticamente as mesmas. Nós temos fase postulatória com pedido de defesa, fase instrutória com colheita de provas, fase decisória com a decisão da questão, fase executiva e também temos fase recursal. O que diferencia um processo nos juizados especiais de um processo de uma vara comum é a forma com que essas fases são apresentadas. Nos juizados especiais, até pelos princípios que o doutor Alexandre mencionou, há uma concentração de fases. Nós temos na mesma audiência a defesa, que é um elemento da fase postulatória, nós temos a instrução e a decisão sempre que possível. Então, há uma concentração de fases. Há nos juizados um privilégio à oralidade, há também a imediatidade, que é o contato direto do juiz com as partes e com a prova. Enquanto no processo comum, nós temos uma prevalência da palavra escrita em vez da oral e um aspecto mais formal e uma série de atos que muitas vezes não são encontrados nos juizados especiais. Essa é basicamente a diferença. doutora Erick, a lei 9.099, ela cita três sujeitos envolvidos nos processos apreciados pelo IGECS. O juiz togado, o conciliador e o juiz leigo. O senhor poderia nos explicar como se dá a atuação desses três sujeitos e em que momentos e quem pode ser conciliador e quem pode ser um juiz leigo? O conciliador é o bacharel em direito. tem que ter treinamento, trabalhar com técnicas de mediação e conciliação. O juiz leigo é o advogado há pelo menos cinco anos e ele tem, ele trabalha na instrução do processo, colheita de provas e apresenta um projeto de sentença. Os estados que têm a figura do juiz leigo eles conseguem dinamizar a prestação jurisdicional com várias salas de audiência trabalhando ao mesmo tempo e se enxuga a pauta torna o processo mais célebre e dá realmente efetividade aos critérios do artigo 2º. Essa foi uma ideia muito boa da lei de 1999. Infelizmente, nem todos os tribunais a implantaram ainda, mas onde ela funciona, ela funciona com êxito, como no Rio de Janeiro, aqui do doutor Alexandre Schini, no Rio Grande do Sul e em vários outros estados. o juiz leigo é um grande auxiliar nos juizados especiais, na dinamização e na prestação célebre e efetiva da justiça. Doutor Alexandre, mas existem ações que obrigatoriamente terão tramitação nos juizados especiais cíveis ou as regras da lei 9.099 são apenas de competência relativa? O exercício do direito de ação no sistema dos juizados especiais cíveis é uma opção do autor. Assim, não pode lei local ou resolução de tribunal ampliar, fixar ou restringir a competência dos juizados especiais cíveis. Com relação à competência, os juizados especiais cíveis possuem competência objetiva que ocorre do valor da causa ou da matéria em discussão, conforme está lá no artigo 3º, que já foi comentado, uma competência territorial que está lá no artigo 4º e uma competência funcional consubstanciada na imposição da execução dos seus próprios julgados, conhecer das ações acessórias na forma do artigo 61 do Código de Processo Civil e revisar seus julgados através das turmas recursais compostas por juízes de primeira grau de jurisdição. Então, a competência objetiva em razão do valor econômico do direito individual não pode superar os 40 salários mínimos fixados no inciso primeiro do artigo terceiro da lei 999. Então, dessa forma, a opção pelo procedimento dos juizados especiais cíveis importará sempre automaticamente na renúncia do crédito que excedeu o limite estabelecido na alçada. isso é muito importante excetuado a hipótese de conciliação ou de transação porque aí você pode propor uma ação de qualquer valor nos juizados especiais cíveis mas se superada a fase de conciliação então que é a fase de estabilização do sistema você então tem que renunciar ou então desistir do seu pedido. E a competência essa referida renúncia que ela não ocorre nas hipóteses enunciadas no artigo 275 que é aquela que trata em razão da matéria do código de processo civil e em razão do valor quando se trata de ação de despejo para uso próprio como já referido pelo doutor Eric. Doutor Alexandre a gente já falou de valores mas para ficar mais claro ainda para quem nos acompanha agora se tivermos aí um valor para cobrar que supere 40 salários mínimos mesmo assim é possível se reclamar nos juizados especiais cíveis? Sim, é possível existe duas hipóteses você ingressa com a ação com valor superior a 40 salários mínimos e realiza a conciliação e aí então essa sentença homologatória do acordo poderá ser executado no sistema dos juizados especiais cíveis independente do valor ou você então renuncia ao crédito excedente se não tiver acordo e prossegue com relação aos 40 salários mínimos veja bem o artigo terceiro da lei 9.099 ele tem um parágrafo terceiro que diz o seguinte a opção pelo procedimento previsto nesta lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo excetuada a hipótese de conciliação então existe uma fase de estabilização da competência do sistema dos juizados especiais cíveis que ocorre após a fase de conciliação se superada a fase de conciliação então só pode prosseguir até 40 salários mínimos mas se ocorreu o acordo independente do valor que foi celebrado naquele acordo 50, 60, 100 salários mínimos então se segue a execução da sentença homologatória agora eu gostaria de saber como o rito processual em si dentro de um juizado especial eu quero saber então do doutor Eric a parte pode apresentar o pedido oralmente na secretaria do juizado ok e a partir daí então quais são os caminhos percorridos o Fátima é a parte pode apresentar o pedido de forma oral em alguns locais tem setor de atermação do pedido ele vai na secretaria de atermação e reduz o pedido a termo no outro de alguns tem um formulário antigamente tinha muito formulário para preencher qual era o problema e outros sistemas dão acesso aberto a processos eletrônicos para peticionamento essa é a fase postulatória havendo a petição a secretaria do juizado já designa automaticamente a audiência de conciliação o processo não vai para a mesa do juiz salvo se houver pedido de antecipação de tutela é designada a audiência de conciliação a parte é citada para comparecer a audiência o demandado e busca-se o acordo a composição porque o foco da 9099 é um processo não adversarial e busca-se sempre a autocomposição é obtida a composição o processo vai para a homologação não obtido o acordo ele vai para a instrução em alguns juizados a audiência é una então já vai dar conciliação para a audiência de instrução no mesmo dia em outros dependendo da pauta que tem ela é seccionada e vai ser designada uma data para a audiência de instrução na audiência de instrução são ouvidos até três testemunhas para cada parte é colhida a prova e o juiz dá a sentença alguns colegas dão a sentença em audiência outros designam uma data para a entrega da sentença é assim que funciona sair da sentença a parte tem um prazo que não gostou da decisão prazo de 10 dias para recurso aí vai para uma um órgão recursal que a turma recursal como o doutor Alexandre falou é composta por três magistrados de carreira preferencialmente integrantes do sistema dos juizados especiais é assim que funciona o fluxo ok doutor Alexandre como é que funciona a audiência de instrução e julgamento no juizado especial cível bom Fátima não obtido a conciliação não instruído o juízo arbitral a audiência ela se realiza imediatamente se segue a audiência de instrução e julgamento desde que não resulte em prejuízo para defesa né nessa audiência de instrução e julgamento após a apresentação da contestação escrita ou oral serão ouvidas as partes escolhas as provas em seguida proferida a sentença na audiência de instrução também são decididos de plano todos os incidentes que possam interferir no regular prosseguimento da audiência as demais questões então elas serão decididas na sentença doutor Eric o princípio da conciliação na verdade ele está presente no procedimento comum também não é mesmo mas no juizado especial cível podemos dizer que ele é mais exaltado digamos assim mais propenso a ser efetivado ou alcançado e eu queria aproveitar para saber se há alguma diferença entre as duas ou seja justiça comum e o Ijex quando a lei de 1999 surgiu o CPC de 73 tinha na época já 22 anos e ele estava baseado numa estrutura adversarial e a conciliação estava relegada a segundo plano o legislador com a 9099 resgatou a ideia do sistema de conciliação e colocou no foco do processo e da solução do litígio então a primeira característica que a 9099 teve foi resgate da conciliação com uma estrutura básica do processo decisório da resolução dos conflitos essas ideias foram incorporadas no CPC de 2015 que também é um ele busca a composição das partes e um sistema não adversarial de litígios se nós formos buscar um pouco mais adiante a origem da lei de 1999 nós vamos encontrar na lei de pequenas causas de 1984 essa lei surgiu de experiência de alguns estados principalmente do Rio Grande do Sul de justiça em bairro então trabalhava-se na resolução de litígios mediante composição das pessoas ali no local essa ideia foi ampliada pela lei de 1999 mas mantendo o foco central na composição essa estrutura hoje está bem prestigiada no atual código de processo civil então não há grandes diferenças entre uma e outra a lei de 1999 foi inspiração ao CPC de 2015 no resgate da conciliação como foco do processo agora eu quero saber do doutor Alexandre Schini eu tenho curiosidade doutor Alexandre a parte ela pode ajuizar a mesma ação em um juizado especial cível e um juizado de procedimento comum bom desde que não seja concomitante é viável a opção pelo rito dos juizados é facultativa uma vez que ingressa uma vez ingressando com essa ação no sistema dos juizados especiais cíveis não pode ingressar com uma ação na vara cível porque vai ter uma figura da elite de dependência agora é evidente que essa ação que a parte pretende ingressar na vara comum ela para que possa ser também é viável no juizado ela tem que estar dentro da competência dentro da simplicidade e da regra que já foi aqui comentada de competência uma causa que não ultrapasse 40 salários mínimos ou que estejam dentro daquelas hipóteses que já foi delimitada daqui então é possível não pode ser eu vou propor no juizado e propor na vara cível mas como eu disse é uma faculdade a opção pelos juizados e ele pode propor a ação a demanda no juizado desde que ela tenha a competência para isso e essa ação também pode ser proposta na vara cível doutor Alexandre a lei 9.099 também elenca hipóteses de incompetência dos juizados especiais cíveis bom a lei dos juizados especiais tem por objetivo a busca da conciliação das partes a razão pela qual foi excluída da sua competência o julgamento de determinadas causas de natureza alimentar alimentar fiscal e de interesse da fazenda pública bem como as relativas a acidente de trabalho resíduo e ao estado e a capacidade das pessoas hoje esta última mesmo que de punho patrimonial conforme o artigo segundo o parágrafo segundo artigo terceiro só uma observação que as causas de resíduo a que se refere a lei são as remanescentes de bens de legado que por morte do beneficiário em virtude de cláusula expressa são resíduos são restituídas as pessoas designadas pelo testador o produto da venda dos bens de raiz os rendimentos tudo isso vai voltar para o testador falando ainda das hipóteses de incompetência doutor Eric Linhares eu gostaria de saber da sua avaliação sobre processos relacionados a alimentos não seria melhor que a tramitação desses processos fosse mais rápida sendo apreciada pelo juizado especial e qual seria a justificativa para essa hipótese de incompetência então Fátima a ideia realmente ela é interessante tanto que existem diversos projetos em tramitação no Congresso Nacional criando os chamados juizados da família que fariam divórcios simplificados ações de alimentos de forma mais simples e executariam essas decisões mas todos estão ainda na fase de projeto e nenhum foi implementado da lei de 1999 já surgiram diversas experiências por exemplo a Maria da Penha é fruto do juizado criminal os juizados fazendários também são frutos da 9099 é uma árvore muito boa que dá muitos frutos então no futuro talvez nós tenhamos um juizado de família mas no momento é apenas projeto e a 9099 ela tem uma vedação expressa a demandas de alimentos por quê? porque é proibido o ingresso de incapaz nos juizados especiais e porque haveria intervenção de mais figuras por exemplo o Ministério Público eventualmente de representante judicial do menor e tornaria aquele processo mais simples e um pouco mais complexo então se afasta daquela ideia inicial de simplicidade que permeia toda a estrutura da lei de 1999 mas existem projetos de criação de juizados de família ainda com o senhor doutor Eric e onde é que deve ser a juizada a ação no juizado especial seria no domicílio do autor da ação ou da parte como é que é definido então esse foro essa questão da competência territorial ela é tratada no artigo 4 da lei de 1999 a regra é o domicílio do réu porque ali que ele vai receber vai se defender mais fácil para ele mas nós temos exceções como local onde a obrigação deve ser satisfeita e o domicílio do autor em casos de ação indenizatória então são as três regras e a regra a regra geral é o domicílio do réu mas existem exceções como o local onde a obrigação deve ser satisfeita e domicílio do autor em ações indenizatórias ou reparatórias doutor Alexandre e em relação às partes nem todo mundo pode ser parte em um processo nos juizados especiais correto? eu gostaria que o senhor explicasse isso aí para a gente exatamente o artigo 8 expressamente excluiu incapaz o preso as pessoas jurídicas de direito público as empresas públicas da união a massa falida insolvente civil assim como o seccionário de direitos de pessoas jurídicas essa com relação a essa questão referente ao seccionário de direitos de pessoas jurídicas essa interpretação deve ser restringida à luz das alterações que ocorreram após a edição da lei que incluíram como legitimados não só a pessoa capaz mas a microempresa o microempreendedor individual a empresa de pequeno porte que também podem na forma do artigo 8 propor ação no juizado então se essas pessoas jurídicas podem propor ação e elas eventualmente cedendo o crédito dentro do limite de 40 salários de milho não vejo a razão para excluir esses seccionários desses direitos doutor Alexandre microempresas e empresas de pequeno porte podem ser partes autoras em processos nos juizados especiais cíveis sim elas podem as pessoas enquadradas com microempreendedores individuais microempresas empresas de pequeno porte na forma da lei complementar número 123 de 2006 as pessoas jurídicas qualificadas como organização de sociedade civil de interesse público também nos termos da legislação específica as sociedades de crédito ao microempreendedor os termos também do artigo 1º da lei 10.194 de 2001 todas essas pessoas podem jurídicas podem propor ação no sistema de juizados especiais cíveis e como eu disse na resposta anterior todas essas alterações são após foram incluídas após 1995 uma em 2006 a outra de 1999 e a outra de 2000 e é necessário se constituir advogado ou a assistência é dispensável no IGEX doutor Eric Linhares até 20 salários mínimos é dispensável a presença de advogado o legislador incorporou a 9.099 uma figura que já vinha do processo trabalhista chamado ius postulandi direito de postular sem advogado na 9.099 até 20 salários mínimos de 20 a 40 é necessário e obrigatório a presença de advogado assim como na fase recursal independente do valor então esse é o desenho estrutural na parte de postulação dos juizados especiais cíveis doutor Alexandre e a lei estabelece prazo para a conclusão dos julgamentos no IGEX bom o artigo 16 ele diz que a audiência de conciliação será marcada no prazo de 15 dias e o artigo 27 estabelece que a audiência de instrução e julgamento ela se segue imediatamente a impossibilidade da realização do acordo ou a instrução do juízo arbitral então teoricamente esse seria o prazo a audiência de conciliação marcada para 15 dias e não superar não ocorrendo a conciliação imediatamente se iniciaria a instrução e julgamento desse processo e como o rito é concentrado você teria a sentença proferida nessa mesma audiência é evidente que o tamanho dos juizados especiais cívicos e a quantidade de demandas que são distribuídas a esse sistema que absorve praticamente 50% de todos os casos novos que são distribuídos em todos os estados da federação não possibilita que seja dessa forma mas de qualquer sorte o procedimento ele é um procedimento simples e sumário que dá a solução à prestação jurisdicional de uma forma bem excelente e eficiente e como é que funciona essa questão dos recursos contra as decisões dos juizados especiais cíveis eu quero ouvir do doutor Eric Linhares o Fátima é a parte insatisfeita com uma decisão uma sentença dos juizados especiais tem o prazo de 10 dias para recorrer para a turma recursal essa turma é composta de 3 membros que julgarão o recurso agora das decisões interlocutórias que sejam dadas no rito da 9.099 não cabe recurso a irresignação deve ser apresentada quando o recurso final contra a sentença caso perca a causa né então essa estrutura e recorribilidade das decisões interlocutórias e recurso apenas das sentenças e das demais questões foram resolvidas no processo mas somente nessa fase o prazo é de 10 dias e o recurso é julgado por uma turma de 3 membros a sentença pode ser confirmada por seus próprios fundamentos que essa é uma inovação muito boa da lei e simplifica o julgamento em segundo grau e dá mais celeridade e quanto aos processos originários de juizados especiais eles podem chegar ao superior tribunal de justiça doutor Alexandre Schini da decisão prolatada pela turma recursal não cabe recurso para o STJ pois não se trata de decisão proferida por tribunal conforme preceitou o artigo 105 do terceiro da constituição federal e inclusive o STJ editou uma súmula que é a 203 que definiu que não cabe recurso especial contra a decisão proferida pelas turmas recursais de juizados especiais cíveis por outro lado do acórdão proferido pela turma recursal caberá o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal consoante o artigo 102 inciso terceiro da constituição que porque é a última instância do sistema do juizado tem inclusive também o Supremo editou uma suma que é 640 que sintetiza todos os julgamentos nesse sentido afirmando afirmando que é cabível recurso extraordinário contra a decisão proferida um juiz de primeiro grau nas causas de sua alçada ou por turmas recursais dos juizados especiais cíveis então o recurso especial não é possível mas o recurso extraordinário é doutor doutor Eric o que que acontece se a decisão da turma recursal disser respeito a interpretação de lei federal e contrariar entendimento consolidado ou mesmo simulado da STJ será cabível reclamação nesse caso Fátima esse é um assunto super importante durante muito tempo não teve instrumento jurídico para resolver essa questão então o ministro Helen Grace no julgamento de um embargo de declaração ela entendeu que havia necessidade de um disciplinamento da reclamação em casos de divergência entre decisões dos juizados especiais contrariando o entendimento do STJ aí inicialmente o STJ baixou uma reclamação disciplinando para si essa competência e posteriormente ele baixou uma resolução a resolução 03 de 2016 encaminhando esse assunto essa reclamação aos tribunais de justiça das respectivas turmas recursais que contrariarem a decisão do STJ então hoje uma decisão de uma turma recursal contrária à jurisprudência do STJ é objeto de reclamação para o próprio tribunal de justiça de onde estiver localizada essa turma agora eu gostaria de ouvir ambos eu gostaria de saber de vocês dois então esse sistema tem funcionado bem eu gostaria de ouvir primeiramente o doutor Alexandre Schini por favor olha a todo tempo nós podemos constatar o êxito da implementação dos juizados especiais cívicos o juizado especiais cívicos ele tem uma índole desformalizada amplamente democrática sumária fomentador da conciliação e da mediação indutor da resolução pacífica dos conflitos tudo isso descongestionou o estoque dos processos e por consequência trouxe uma expectativa positiva no sistema de justiça então hoje na maioria dos estados o sistema dos juizados especiais se desabsorve mais da metade de todas as demandas distribuídas e isso a gente pode conferir pelo relatório justiça em números do conselho nacional de justiça então eu vejo que além da efetividade da solução dos conflitos ele tem um caráter civilizatório porque a população pode vir sem a presença de um advogado e para isso ela tem que absorver conhecimento e através desse procedimento simples simplificado informal ela viabiliza não só a aquisição desse conhecimento mas a solução dos seus conflitos e na sua avaliação doutor Eric por favor acrescentando o que o doutor Alexandre disse o juizado especial permitiu o surgimento de uma justiça mais próxima do cidadão e da comunidade a lei de setembro de 95 em 96 começaram a surgir juizados de trânsito que eram as pessoas indo em vãzinhas resolver acidentes de trânsito aplicando o rito da 9099 essa experiência de juizado de trânsito ela evoluiu por uma justiça de bairro em núcleos de juizados especiais tornando a prestação jurisdicional mais próxima das pessoas que dela necessitam e posteriormente para as justiças itinerantes até incorporadas na constituição que permitem uma prestação para aquelas pessoas invisibilizadas uma expressão que gosta muito da doutora Cristina Gaudio do Rio de Janeiro uma querida amiga minha e do doutor Alexandre então a justiça os juizados especiais inauguraram uma nova forma de justiça e essa forma é tão boa que se nós imaginarmos nosso sistema de justiça daqui a 50 anos a gente não sabe se vai ter inteligência artificial roubou no lugar de um juiz mas nós sabemos que a ideia de um processo simples em que as partes consigam encontrar soluções para seus litígios e que facilite o acesso à justiça ainda será uma boa ideia então daqui a 50 anos se nós falarmos em juizados especiais eles ainda serão uma boa ideia e isso se traduz nos números que o doutor Alexandre mencionou absorve praticamente 50% das demandas da justiça brasileira ser muita coisa e consegue dar vazão a esses litígios com sacrifícios mas com dedicação e fé e quais seriam os maiores problemas enfrentados pelos juizados especiais cíveis brasileiros eu gostaria também de ouvir a avaliação de ambos por favor doutor Eric Linhares pode começar Fátima o que a gente identifica principalmente no Fonage como principal problema do juizado especial é o que nós chamamos de ordinarização o que que é isso é a importação de fórmulas soluções que estão no código de processo civil e que são ideologicamente incompatíveis com o rito dos juizados especiais por exemplo o código de processo civil no artigo 15 ele diz que o código o CPC se aplica aos processos trabalhistas administrativos e não fala em juizado especial ele fala em juizado em pontos específicos no incidente de resolução de demanda repetitiva ele fala no juizado no incidente de desconsideração da personalidade jurídica na norma sobre embargos de declaração que deu nova roupagem aos embargos na 9.099 e na repristinação do artigo 275 inciso 2 o rito sumário no antigo CPC então as soluções para o sistema dos juizados especiais devem ser encontradas dentro da própria lei 9.099 e principalmente naqueles critérios do artigo segundo oralidade simplicidade informalidade economia busca de conciliação esse é o desenho que deve ser prestigiado nos juizados especiais então a ordinarização é um dos grandes dilemas que nós temos o outro problema em meu ponto de vista seria a demanda predatória eu acho que o doutor Schini é mais capacitado do que eu para falar sobre isso que o CNJ está trabalhando nessa matéria por favor doutor Alexandre fique à vontade para expor suas considerações eu acho que o Eric pegou os dois pontos principais tanto a questão da ordinarização do procedimento que é uma preocupação nossa antiga de você eventualmente importar regras do código de processo civil para esse sistema e essas regras não serem submetidas ao próprio filtro vamos dizer assim principiológico que está lá no artigo 2º e essa questão do uso do sistema dos juizados especiais cíveis com relação a essas demandas predatórias e várias fraudes são detectadas uso de documento falso procuração falsa é uma gama de situações que já foram identificadas e são debatidas eu tive agora recentemente com o presidente do conselho federal da ordem e nós tratamos efetivamente desses dois temas e a preocupação que a ordem tem até porque segundo ele me informou 50% do número de advogados são jovens advogados que militam no sistema dos juizados especiais cíveis então acho que o Infonage junto com o conselho federal pode implementar ações e medidas positivas para que a gente possa preservar o rito sumário e interessante quando o Eric falou que daqui a 100 anos a gente não sabe como vai estar mas o rito sumário ele estará lá isso é acredito que seja uma verdade porque o rito sumário ele é do século XIII ele é do direito canônimo então você veja desde do século XIII não do século XIV ele vem se desenvolvendo e se espalhou pela Europa e chegou no Brasil através das ordenações o regulamento 737 de 1850 já tratava do rito sumário enfim o código de 39 ele não tratou do rito sumário mas de 73 tratou de 2015 não trata mas nós temos a lei 9099 então é um rito que ele tem uma vem tendo uma vida uma vida longa mas para que ele seja preservado sobretudo com relação a lei 9099 a gente deve preservar as características desse procedimento não trazendo vários dispositivos do código de processo civil que tornam o rito ordinário na verdade e combater o uso predatório desse sistema em razão da facilidade da simplicidade da ausência de condenação em primeiro lugar de custos e de honorários e por ele ser gratuito a parte para ingressar no sistema de juizados especiais cíveis não paga custas ele só vai pagar as custas se eventualmente ele recorrer da sentença doutor Alexandre Schini para a gente encerrar a nossa conversa de hoje como presidente do Fonage que desafios o senhor pretende priorizar na sua gestão bom eu acho que o Fonage ele tem o papel de preservar e aprimorar o sistema dos juizados especiais cíveis sempre com muito diálogo procurando as instituições mas assim nós temos algumas prioridades e metas e objetivos um deles é realizar dois eventos nacionais e o próximo evento vai ocorrer no Tribunal de Justiça com a empenho e a colaboração da desembargadora Cristina Gaula que é diretora da escola da magistratura do Estado do Rio de Janeiro do desembargador Henrique presidente do Tribunal isso vai ocorrer no dia 18 19 e maio então já estou aproveitando aqui não só para fazer a propaganda mas convidar a todos nós temos também uma outra pauta legislativa a senadora Simone Tebet ela apresentou o PL 2040 de 2021 que altera a lei 9.099 e a lei 12.153 para modernizar o processo do juizado especiais cíveis e nós estamos acompanhando junto com o desembargador Ricardo Quimente todos nós que cuidamos dessas questões lá a distribuição para saber quem será o próximo relator desse projeto de lei outros pontos que me parecem importantes fortalecer e ampliar a capilaridade nacional do Fonagem com a realização de eventos seminários palestras e eventos nos tribunais nas escolas da magistratura e nas subseções da ordem dos advogados também tratamos isso nesse encontro no conselho federal e foi como eu disse no início ter um olhar mais atento às ações que estão sendo adotadas para conduzir o sistema dos juizados especiais cíveis ao judiciário 4.0 Ok e hoje você entendeu direito sobre os juizados especiais cíveis nós conversamos com o presidente do Fórum Nacional de Juizados Especiais doutor Alexandre Estine a quem eu agradeço todos os esclarecimentos na nossa conversa de hoje doutor Alexandre muito obrigada Eu que agradeço Fátima a oportunidade de participar desse programa e sobretudo de estar aqui ao lado do meu amigo Eric Linhares Agradecemos também então a participação do doutor Eric Linhares juiz de direito Muito obrigada doutor Eric Fátima eu que agradeço a atenção a consideração e o convite para tratar de um tema tão relevante tão apaixonante contra os juizados especiais e fico feliz de fazer na companhia do querido amigo Alexandre Estine grande profissional do direito e militante magistrado militante da área dos juizados especiais muito obrigado É isso pessoal e antes de encerrar eu já deixo aqui o meu convite para você acompanhar o próximo programa que como eu falei lá no comecinho da nossa conversa de hoje será sobre os juizados especiais criminais por hoje eu fico por aqui e você quer conferir o nosso programa então o Entender Direito está na programação da TV Justiça da Rádio Justiça e no canal do STJ no Youtube e em podcast nas plataformas de stream de sua preferência a gente se encontra